Ele certamente é uma das pessoas mais conhecidas em todo o mundo. Seu nome é falado no norte, no sul, no leste, no oeste, no oriente, no ocidente. Mas será que você o conhece de verdade? Sabe de quem realmente se trata? Hoje, Dr. Mauro Braga aborda a figura de Jesus Cristo. Quem foi este homem? O que ele representa para mim, para você e para toda a humanidade? O que o pastor estava andando, assim, por uma estrada, passeando, caminhando. E viu um rapaz sentado na beira da estrada, com as mãos na cabeça, assim, com um jeito de desesperado. E ele foi se aproximando, perguntou se o rapaz estava sentindo alguma coisa, o rapaz de poucas palavras. E ele se apresentou e disse que era pastor e se ele poderia ajudar. E aquele rapaz disse que realmente estava sofrendo muito e que ele não tinha, estava perdido, não tinha mais saído a vida dele. E começou a contar, a desabafar para o pastor que ele era um criminoso. Já havia matado, já havia roubado, havia fugido da cadeia e que a vida dele não tinha mais saído. Ele disse assim, para mim não tem mais salvação, pastor. E o pastor se sentou do lado daquele homem, ficou quieto, não dizia uma palavra e o homem daqui a pouco disse assim, o senhor não vai dizer nada? E o pastor disse assim, eu estou com muita sede. Você sabe onde tem água? O homem estranhou e disse assim, bom, tem um poço aqui perto, então vamos lá que eu estou com sede. Aí o homem disse assim, mas eu não tenho nada, não tenho balde, não tenho nada. E o pastor disse, você conseguiria uma corda? Ele falou, a corda é fácil por aqui, então vamos fazer o seguinte, você é uma pessoa forte, você amarra a corda na minha cintura e você, eu vou descendo e você, depois me puxa. O homem era muito forte, falou, tudo bem, pastor. Amarrou na cintura, o pastor desceu, tomou água e disse, olha, quando o senhor terminar, o senhor puxa a corda e eu vou puxar o senhor. O pastor fez o sinal e ele começou a fazer força e não conseguia. E cada vez mais força e não conseguia, ele disse, não é possível. E foi fazendo muita força até o momento que ele foi se aproximando da beira do poço para olhar, para ver o que estava acontecendo. Como é que ele não conseguia nem mexer a corda? E quando ele pôs a cabeça para baixo e olhou, ele viu que o pastor estava agarrado a uma grande pedra. E ele disse, pastor, o senhor está de brincadeira comigo? Solta, se o senhor não soltar, não vão conseguir. E o pastor disse, faça mais força. Ele disse, pastor, é brincadeira, se o senhor não soltar, o senhor não vão conseguir subir, o senhor. E o pastor soltou a pedra, deixou que aquele homem o puxasse, chegou lá em cima, olhou para ele e disse assim, você percebeu que a sua situação é exatamente esta? Você acha que está perdido, você se apegou ao que você fez no passado, aquilo que você pensa a seu respeito e você fica agarrado a essas ideias? E não há ninguém que possa fazer nada por você. Ninguém pode te ajudar nem te puxar de onde você está, se você não soltar as ideias que você faz de você mesmo, os conceitos que você tem sobre a vida, sobre a salvação. Se você não se desapegar, não soltar essas pedras que você, as quais você se agarrou, ninguém pode fazer nada para te ajudar. Abra sua Bíblia, no livro de Números, no capítulo 21. Números, capítulo 21. Nós vamos acompanhar juntos. No deserto, havia muitas serpentes, muitas. E elas estavam por todo lado, elas se enrolavam nas panelas, elas ficavam debaixo das tendas, elas ficavam nas sandálias, se escondiam. E à noite, sabe o que acontecia? As serpentes picavam e o veneno era mortal. E aquele povo começou a ficar desesperado porque as pessoas estavam morrendo. E começaram a entrar em desespero e foram até Moisés. E reclamaram com Moisés. Moisés, você nos tirou da terra do Egito para trazer para cá, para nos matar? As serpentes estão acabando com o nosso povo, acabando com as nossas crianças. E a Bíblia diz, nesse relato que nós vamos ler aqui, que Moisés começou a orar a Deus por aquele povo. Pelo desespero daquele povo. E começou a aclamar a Deus. E agora, nós vamos ver qual foi a resposta de Deus. Livro de Números, capítulo 21, eu vou ler o verso 8. E diz assim, Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, o que diz a sua Bíblia? Vivia. Qual foi a solução que Deus deu para aquele problema? Chamou Moisés e diz assim, faz uma serpente de bronze, pega uma haste, pendura no local mais alto que tiver, e diz a esse povo para olhar para ela. E a Bíblia diz que por mais que alguns questionassem, porque aquilo humanamente era uma coisa absurda. Eu imagino as pessoas dizendo, Moisés, nós estamos nesse sofrimento, nesta agonia, e você vem aqui com superstições? Eu imagino as pessoas dizendo isso para Moisés. Mas o que acontece é que aqueles que pela fé começaram a olhar, a obedecer, viviam. Não havia explicação, era um mistério, era um milagre de Deus. Mas interessante, a serpente, pelas escrituras sagradas, simbolizavam quem? Satanás. Você vê isso no livro de Gênesis, capítulo 3, em Apocalipse 12. Está lá, para qualquer um ver. Simbolizava Satanás. Por que Deus escolheu a serpente, um símbolo tão estranho? Pergunto. Não teria sido melhor ter escolhido um cordeiro? Por que a serpente? Vamos deixar a Bíblia responder? Segunda Coríntios, capítulo 5. Vamos ver por que Deus escolheu exatamente a serpente para que fosse erguida lá no alto do monte. Segunda Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 21. Segunda Coríntios 5, 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Você começa a entender a serpente? Por que Deus escolheu a serpente que simboliza o pecado? Por que ela foi erguida? Mas vai fechar isso. Vamos explicar melhor isso aqui? Vai lá no Evangelho de João, no capítulo 3. E agora isso aqui vai ficar mais claro. Vejam o que Jesus Cristo disse a Nicodemos naquele encontro, naquela madrugada. Vamos ver o que ele disse? João 3, eu vou ler o verso 14. Olha o que diz aqui. Diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus explicou a Nicodemos o que simbolizava a serpente? Era ele mesmo, erguido no deserto, feito pecado por nós, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Era diferente no Velho Testamento? As pessoas não tinham que crer que olhando para aquela serpente levantada no deserto havia a vida eterna? Mudou alguma coisa no Novo Testamento? Não é a mesma fé que nós temos que manifestar? E Jesus disse isso a Nicodemos, e ele disse que importa que o Filho do Homem, a quem ele estava se referindo? A ele mesmo. Ele disse, importa que o Filho do Homem seja levantado numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E afinal, quem é ele? Quem é este homem que está conversando com Nicodemos? Quem é este homem simbolizado lá pela serpente no Velho Testamento e que trazia, através da fé, a vida eterna? Quem é este Jesus que olha para Nicodemos e diz, da mesma forma que Moisés ergueu a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado? Quem é ele? Que homem é esse? Será que é importante descobrir isso? Vamos ver se é importante? Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ver se é importante saber quem é Jesus. Mateus, capítulo 16, eu vou ler a partir do verso 13, e diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Olha a pergunta que ele fez. Quem as pessoas aí fora dizem que eu sou? Resposta. Responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Preste atenção. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E vocês, meus discípulos, minha igreja, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? É importante responder isso? O que você acha? Sim ou não? Você acha que se não fosse importante, Jesus teria feito essa pergunta? Qual a importância de eu saber em você, esta noite aqui, quem é Jesus Cristo? Por que ele fez essa pergunta? Por que ele olhou para a sua igreja e disse assim, tudo bem, aí fora estão dizendo isso, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Às vezes eu fico divagando um pouco, um dia eu me pus a pensar e imaginei assim, se nós pudéssemos colocar a mão no bolso de Jesus e pegar a carteira de identidade dele, o que é que estaria ali? Já parou para pensar nisso? O que estaria na carteira de identidade de Jesus? Quem é ele? Como seria a identidade dele? Como seria? Quem é Jesus Cristo? Não é uma boa pergunta para a gente responder essa noite? Melhor, não é uma boa pergunta para nós deixarmos a Bíblia responder? Ela é fundamental. Você vai descobrir ao longo desse estudo a importância de ter esta resposta. Ela é fundamental. Vamos ver juntos, vamos deixar a palavra de Deus responder a esta pergunta que Jesus fez lá há dois mil anos atrás e que serve para mim hoje, serve para você hoje. Hoje o mesmo Jesus, lá do céu, está olhando para Mauro, para Pedro, para Delmiro, dizendo assim, e você? Quem você diz que eu sou? Quem eu sou para você? A pergunta é essa, não importa o que eu sou para os outros. Para você, quem eu sou? Vamos deixar a Bíblia responder. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos descobrir juntos aqui essa noite a resposta correta para esta pergunta. João 1, verso 1, diz assim, No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele no princípio estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Avança até o verso 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dEle, mas o mundo não o conheceu. Verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha quanta coisa importante. Primeira, Ele é o verbo. Segunda, o verbo no princípio estava com Deus, o verbo era Deus. O próprio Deus. Diz que todas as coisas foram criadas por meio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Nada inclui o céu, a terra, o mar, os peixes, inclui. A Bíblia está dizendo com todas as letras, revelando a identidade dEle. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Alguns dizem, peraí Mauro, não seria Ele o Filho de Deus? Não no conceito humano. No nosso conceito humano, o Filho de alguém é alguém que foi gerado, foi criado por alguém, que nasceu de alguém. Não é esse o conceito. Ele é o Deus Filho. Ele nunca nasceu. Ele nunca teve um princípio. Ele sempre existiu. Ele é eterno. Ele é Deus. Ele é o Deus Filho. Ele é a segunda pessoa da divindade. Ele é o Criador. Ele estava lá ao lado de Deus Pai, no momento da criação. Ele, com as suas próprias mãos, nos fez do barro. A Bíblia começa a revelar a identidade dEle. Mas a coisa vai ficando mais séria quando diz que Ele se fez carne. Para habitar entre nós. Você sabe o que a carne simboliza? A carne simboliza a natureza humana. O que este verso está dizendo é muito sério. Está dizendo que Deus se fez carne, tomou a forma humana para habitar entre nós. Isso significa, não foi o homem que tomou a forma divina. Foi Deus que tomou a forma humana. Isso muda muita coisa. Deus saiu do céu e teve que se esvaziar de tudo, dos seus privilégios, das suas prerrogativas de Deus, para tomar a forma humana, a carne humana e habitar entre nós como ser humano. Para habitar entre nós. Agora eu quero ler o verso 18. Ele diz assim, Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está, veja, ao lado do Pai, é quem o revelou. Quanta informação importante para nós. Já descobrimos por esses versos a identidade de Jesus, o próprio Deus. O próprio Criador. Saiu do céu, veio aqui, tomou a forma humana para habitar entre nós, como uma missão fundamental. E a Bíblia diz que o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, você percebe? A Bíblia está dizendo. Ele é Deus, o Deus unigênito, ao lado do Pai. A Bíblia não esconde a identidade de Jesus. Ela diz quem Ele é. E dá uma das razões fundamentais pelas quais Ele veio a este mundo. Revelar quem? O próprio Pai. Deus se revelou a nós através, por intermédio de Jesus. Ele não ficou lá no céu, apenas na teoria, dizendo que nos ama. Não. Deus veio mostrar o seu amor. Toma a forma humana. Venha a este mundo, habitar entre nós, para revelar para cada um de nós, o Pai. Então eu que estou aqui vivendo hoje, não posso dizer assim, mas eu não conheço Deus, eu não sei quem é Deus. Como não? Ele esteve aqui. Ele andou entre nós. Ele habitou entre nós. A Bíblia diz que Ele criou o mundo, mas o mundo não o recebeu, não o conheceu. Você consegue entender isso? O Criador de todas as coisas vem aqui, pisa no solo desta terra, caminha entre as coisas e os seres criados, e o ser humano, sábio, culto, inteligente, não o reconheceu. O ser humano não o reconheceu. Quem é Ele? Primeira João, capítulo 4, vamos ver quem é Ele. Primeira João, capítulo 4, e aqui há uma revelação importante para nós. Primeira João 4, verso 8. Diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui fica uma equação simples para nós. Já descobrimos que Jesus é Deus. Descobrimos que Jesus é o verbo. E descobrimos que Jesus é amor. E aí uma pergunta, por que que João, o apóstolo, usou a expressão, a palavra verbo para identificar Jesus? Já pensou nisso? Por que ele chamou Jesus de o verbo? Tem algum professor de português aqui? O que que o verbo faz numa oração, numa frase? Dá ação. Agora monta o quebra-cabeças. Jesus é Deus. Jesus é amor. O verbo é ação. Olha que coisa linda que o apóstolo quis ensinar para nós. Jesus é o amor de Deus em ação. Não fica na teoria. Não é o amor de filosofia. Ele age. Ele veio aqui. Ele tomou a forma humana. Ele age para nos salvar. Jesus é o amor de Deus em ação. Abre no livro de Isaías, lá no Velho Testamento. Isaías, capítulo 9. E olha que profecia fantástica a respeito de Jesus Cristo. O Velho Testamento está recheado de profecias a respeito da vinda de Cristo a este mundo. Isaías 9. Olha o verso 6. O que diz? Olha que profecia fantástica. O livro de Isaías, apenas como informação, foi escrito aproximadamente no ano 740 antes de Cristo. 740 anos antes. Esse profeta disse isso aqui. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. O que diz a sua Bíblia aí? Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. O que o profeta disse? O que o profeta disse? O que o profeta disse? 740 anos antes. Um menino deu o sexo do Messias. Seria um menino. E disse que ele era Deus forte. Isaías disse quem era Jesus? Deus. Isaías disse quem era Jesus para nós. Deus forte. E Mateus? Evangelho de Mateus capítulo 1. Que revelação existe a respeito da identidade de Jesus? Mateus capítulo 1. Olha o verso 23. Diz assim. A virgem conceberá e dará à luz um filho. E o chamarão pelo nome de Emmanuel. O que quer dizer o quê? O que diz a sua Bíblia? Deus conosco. A Bíblia esconde a identidade de Jesus. Diz ele será Emmanuel que quer dizer Deus conosco. É o outro nome de Jesus. Emmanuel. Porque quer dizer Deus conosco. Não é lá no céu longe de nós. É aqui conosco. Junto de nós. Outra profecia aqui. Alguém prestou atenção? Seria um menino. E nasceria de uma? Virgem. Nasceu de uma virgem? Nasceu. A Bíblia erra quando profetiza? Evangelho de João. Capítulo 20. Nós vamos ter aqui uma das grandes evidências na Bíblia de que Jesus efetivamente é Deus. Você quer ver uma evidência irrefutável? João. Capítulo 20. Eu vou ler o verso 27. Olha o que diz. Então disse a Tomé. Põe aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos. Chega a tua e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Verso 28. Disse-lhe Tomé. Senhor meu. E Deus meu. Tomé. Ele era muito parecido conosco. Ele era o homem. Ele era o ser humano. É o homem do nosso tempo. Cheio de informações, de cultura. Mas aquele homem que só acredita no que vê. Por isso que ele ficou famoso. Ver para crer. Só como São Tomé dizem aí. Só acredita no que vê. A fé dele não passa daquilo que ele consegue enxergar. Ele só acredita no que vê. E Jesus ressuscitou. Ressuscitou. E aparece diante de Tomé. E Tomé vê Jesus. Mas ali entra o homem da ciência. E diz. Não, não pode ser. Eu não creio em ressurreição. Como pode alguém ressuscitar? E Jesus estendeu a mão com as feridas. E disse. Tomé. Põe aqui a tua mão na minha mão. E Tomé pôs o dedo. Põe aqui do meu lado onde eu fui furado por uma lança. E quando Tomé pôs a mão e sentiu. Ele olhou branco e disse. Senhor meu. Deus meu. Ali ele descobriu a identidade de Jesus. Ali ele sabia com quem ele estava falando. Eu imagino que Tomé tremeu nas pernas. Ele não se continha em pé. Ali ele teve a dimensão de com quem ele estava falando. Deus meu. Você quer maior evidência da divindade de Jesus do que o poder que ele tem de ressuscitar? Maior evidência do que isso. De que ele era efetivamente Deus. De que ele devolveu a vida a ele. Não porque ele precisasse. Ele é Deus. Ele é eterno. Para quem que ele é capaz de devolver a vida eterna? Faz assim com o dedo. Ele quer mostrar para mim. Ele está dizendo. Ô Mauro. De pouca fé. Você viu o que eu fiz comigo. Você duvida o que eu posso fazer com você. Será possível que hoje nós também. Será que Jesus vai ter que aparecer e vai ter que abrir e estender a mão para mim. Para que eu ponha o dedo e saiba quem ele é. Já não basta tudo. Já não bastam as testemunhas. Já não basta a palavra de Deus. Já não basta o que ele fez na minha vida. Já não basta o que ele faz na sua vida. Não é suficiente. Para saber quem ele é. João capítulo 10. Você está no capítulo 21. Volta algumas páginas até o capítulo 10. E veja como Jesus teve paciência conosco. Como ele teve paciência em insistir. Para que nós pudéssemos entender. Olha o verso 30. Ele disse. Eu e o Pai somos um. Ele disse. Eu e o Deus Pai que está no céu. Nós somos um só Deus. Ele lá no céu. E eu aqui na terra em pessoa. Diante de vocês. Mas um só Deus. O mesmo Deus. Enquanto eu estou aqui em pessoa. Eu estou em essência. Lá no céu. Ao lado do Pai. E ele está pessoalmente no céu. E em essência. Aqui comigo. Somos inseparáveis. Somos um só Deus. Você duvida que é assim? Você acha que eu estou inventando? Que isso aqui é apenas uma fantasia? É uma figura de retórica? Vamos ver se é. Abra a sua Bíblia. Você está em João 10. Abre no capítulo 14 de João. Avança poucas páginas. João 14. Olha o verso 8. Disse-lhe Felipe. Senhor. Senhor. Mostra-nos o Pai. E isto nos basta. Resposta. Respondeu-lhe Jesus. Há tanto tempo estou convosco. E não me conheces, Felipe? Quem me vê. Vê o Pai. Como tu dizes. Mostra-nos o Pai. O ser humano. Olha o homem conversando com Deus. Jesus, tudo bem. Você está pregando. Você fala de Deus. Você diz que é o Filho de Deus. Mas mostra Deus para mim. Mostra o Pai. De quem você tanto fala. Jesus disse, Felipe, Felipe. Eu já estou há tanto tempo com você. E você me pergunta. Mostra-nos o Pai. Quem me vê. Vê o Pai. Pai. Você quer ver Deus? Você tem vontade de ver e conhecer Deus? Olha para Jesus. Ele disse, quem me vê, vê o Pai. Ele está comigo e eu estou com Ele. Você quer conhecer a Deus? Ele disse, olhe para mim. Porque quem me vê, vê o Pai. Você quer saber o que Deus pensa? Ouça o que Jesus diz. O mundo aí fora fica colocando nos lábios de Deus coisas que Ele nunca disse. Pensamentos que Ele nunca teve. E a Bíblia diz, pelo profeta Isaías, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O ser humano tem mania de querer que Deus pense como nós pensamos. Se eu acho que ter duas mulheres é bom, porque eu sou mais feliz, eu acho que Deus também aprova isto. Se eu acho que homossexualismo é uma opção, eu coloco nos lábios de Deus o mesmo, ou na boca de Deus a mesma palavra, ou no pensamento de Deus a mesma ideia. Porque eu, como homem, penso assim, eu acho que Deus tem que pensar também. Mas você quer saber como Deus pensa? Leia o que Jesus disse. E você vai perceber que Ele pensa muito diferente de nós. Os conceitos dEle não são os nossos. E há uma diferença. Deus conversando com o homem. Você consegue, você consegue realizar isso aqui? A gente lê, lê e parece que não realiza. Filipe conversando com Deus. Deus diante dEle. E Filipe diz, por que o Senhor não me mostra, Deus? Jesus olha, mas Filipe, Filipe. Estou diante de você e você não enxerga um dedo diante do nariz. Deus, que coisa incrível isso aqui. Deus conosco. Será que Jesus tinha alguma coisa que o Pai não tem ou vice-versa? Será que houve alguma diferença entre eles? Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Olha o que está no verso 9. Colossenses 2, 9 diz assim, Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade em Jesus corporalmente. Sabe o que esse verso diz? Ele era totalmente humano e completamente divino. Completamente divino. Nada do que o Pai tem, nenhum atributo que o Pai tenha faltava a Jesus. Totalmente Deus e totalmente homem. Isso é um mistério. Não há como nós explicarmos isso. Como Deus pode ter tomado a natureza humana mantendo-se divino, mantendo-se Deus. Jesus fez isso. Um milagre. Não tem como o ser humano explicar isso aqui. Mas eu preciso saber que Jesus era completamente Deus, totalmente Deus. O que ele fala é o próprio Deus falando. Isso muda alguma coisa para você? Nas palavras de Jesus. Será que tem alguma importância quando eu sei que é o próprio Deus falando? Não é o pensamento de um homem. É o próprio Deus manifestando o seu pensamento. Para mim. Se revelando para mim na pessoa de Jesus. Volta para o Evangelho de João. Capítulo 8. Tem um episódio aqui que eu não posso deixar de mostrar a vocês. João 8. Verso 56. E aqui diz assim. Jesus Cristo. Um dia, estava ali diante dos judeus. Havia uma discussão com ele. E no verso 56, Jesus disse assim. Se referindo aos judeus. Vosso pai Abraão, exultou por ver o meu dia. Viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus. Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo. Que antes que Abraão nascesse, eu sou. Talvez um professor de português aqui possa dizer. Peraí, Jesus. Talvez tenha alguma dificuldade com a língua portuguesa. Porque ele diz. Antes que Abraão nascesse, eu sou. Parece que tem um erro de concordância aqui. Mas não tem não. Jesus usou uma palavra aqui. Que os judeus compreenderam tão bem. Porque essa palavra, no hebraico, ela tem um sentido muito forte. Muito forte. Terrível. E Jesus estava se referindo, se manifestando aos judeus. Eles compreenderam a palavra. Compreenderam tão bem. Que olha o que aconteceu no verso 59. Então, pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. A Bíblia, quando diz que pegaram em pedras para atirar nele, não era no sentido de hoje você abaixar-se na calçada e pegar uma pedra para atirar nele. Naquela época não era assim, não. Eles pegavam aqueles pedregulhos e eles apedrejavam até a morte. O que a Bíblia está dizendo aqui é que tentaram matá-lo. A ponto dele ter que se ocultar. Como é que ele se ocultou? O que a Bíblia diz que aconteceu aqui? Um milagre. Como não era o tempo demarcado por Deus para a morte de Jesus, houve um milagre e ele desapareceu dali. Senão seria morto. E que palavra ele usou para ter causado tanta raiva nos judeus? Quando ele disse eu sou. Você quer ver que palavra ele usou? Vai lá no início da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos ver que palavra Jesus usou que causou tanta revolta nos judeus. Êxodo, capítulo 3. Vou ler o verso 13. E diz assim. Então disse Moisés a Deus. Quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós e me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés. Preste atenção. Eu sou o que sou. Disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós. Sabe qual é a palavra que vai aqui no original? Na língua portuguesa ela não tem outra tradução. Por isso ela foi traduzida por eu sou. Porque a língua portuguesa nesse aspecto ela é pobre. O hebraico é uma língua mais rica aqui. A palavra que é usada no original, no hebraico, é yavé. Yavé no hebraico significa o verbo ser nos três tempos. Significa eu fui, eu sou, eu serei. Na língua portuguesa não tem uma palavra para definir isso. Eu fui, eu sou, eu serei. No hebraico tem yavé. A melhor tradução, que é a que algumas bíblias já estão usando, é o eterno. Porque alguém que foi, é e sempre será, é eterno. Jesus usou aquela palavra muito forte para os hebreus. Por quê? Porque yavé era o nome do Deus Altíssimo, sagrado para eles. Quando eles escreviam as escrituras com a pena, na hora de escrever yavé, eles trocavam e escreviam com pena de ouro. Sabia disso? Pena de ouro, tamanha reverência para usar o nome yavé, o nome de Deus. De repente Jesus, diante deles, e Jesus disse, primeiro olha a pergunta ridícula deles, né? Jesus disse que Abraão exultou por ver o meu dia nesta terra. Ele viu e se alegrou. Os judeus olharam e falaram assim, mas Jesus, você não tem nem 50 anos de idade e você disse que viu Abraão, que viveu há mais de 2 mil anos? Como é que você pode ter visto Abraão, Jesus? Jesus respondeu, muito antes de Abraão nascer, ele usou a expressão, yavé, eu sou Deus. E os judeus consideraram isso uma blasfêmia e quiseram matá-lo. Para os judeus isso era uma blasfêmia, quem você pensa que você é para usar o nome sagrado de Deus? E ele estava mentindo? Ele não estava mentindo. Ele disse, eu sou Deus. Vocês estão falando de Abraão e não reconhecem o Deus de Abraão diante de vocês. Quiseram matá-lo. Quiseram matá-lo. Olha, eu quero começar a encerrar. Vai até o profeta Isaías, capítulo 53. Para encerrar, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui a respeito de Jesus que eu não posso deixar de mostrar. Isaías, capítulo 53. Bem no meio da Bíblia, olha o que este profeta, 740 anos antes, disse a respeito desse Deus. A serpente erguida lá no deserto. O mesmo que conversou com Nicodemos, com Filipe, com os judeus. Olha o que Isaías falou a respeito dele. Isaías 53, vou ler o verso 3. Preste bem atenção comigo, porque esses versos são muito fortes. Olha o que diz aqui. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Vamos ver se o que o profeta disse aconteceu. Vai lá para começar a encerrar Mateus capítulo 27. Vamos ver aqui em Mateus 27. Eu vou ler para vocês e acompanhem comigo. Verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Preste atenção. Jesus estava pendurado na cruz. E a Bíblia diz que nesse espaço de tempo daquela tarde de sexta-feira, foi uma escuridão total, trevas sobre a terra, no meio do dia. Os homens ali, sem entenderem nada do que estava acontecendo. Quem era aquele que estava pendurado morrendo? Os homens não sabiam. Para eles era qualquer um, até porque ele estava sendo morto como um criminoso. O pior deles. Porque a morte de cruz era uma penalidade para os piores assassinos. Os homens estavam trabalhando, vendendo, comprando, vivendo. E Jesus pendurado. Sabe o que a Bíblia diz? Houve trevas sobre a terra. Enquanto os homens não entendiam nada, a natureza estava manifestando a sua revolta. Os animais se escondiam no campo. Todos os outros seres criados por Deus sumiram de vergonha. Só o homem estava ali. A natureza mostrou maior compreensão do que qualquer um de nós. A natureza escondeu seu rosto de vergonha pelo vexame. Verso 46. Por volta da hora nona, exclamou Jesus, em alta voz. Eli, Eli, lemassa bactane. Que quer dizer, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? O pavor. Jesus, naquele momento, tinha sobre seus ombros na cruz todos os pecados do mundo. Isaías não disse? As nossas transgressões estavam sobre ele. E ele que não tinha nenhum pecado foi feito pecado por nós. A serpente erguida. E ali, ele teve medo de se afastar eternamente do Pai. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Vocês já imaginaram o pavor de Jesus? Tendo os pecados sobre si. O medo de jamais voltar a ver o Pai. E ele olha no desespero e diz, Deus meu, Deus meu. Por que eu não vejo mais o seu rosto? Pai, cadê o Senhor? Aquele que dizia, quem me vê, veio o Pai. Eu e ele somos um. Olha o que o pecado faz. Olha o pavor de Jesus. Pai, cadê o Senhor? Verso 47. Alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam. Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam. Deixa. Vejamos se Elias vai livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz. Deus, rendeu o seu espírito. Talvez o ser humano, até hoje, não compreenda bem o que aconteceu ali. Eu não sei se é possível para cada um de nós ouvir isto e continuar sendo a mesma pessoa. Eu não sei se quando você descobre que nós matamos Deus, pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelas nossas más escolhas, foi o que ele veio fazer aqui. Se humilhou, tomou a forma humana para nos salvar. Porque tudo aquilo que eu fiz de errado na vida estava nas costas dele lá no Calvário. Sabe quem estava ali ao pé da cruz naquele momento? Não são os grandes sábios, os homens inteligentes deste mundo. A Bíblia diz que ali estava Maria Madalena. Você sabe quem ela é? Quem ela era antes de conhecer Jesus? Uma prostituta que foi arrancada e levada pelos cabelos, seminua para uma praça? Porque foi pega em adultério com o homem. Quem estava com ela nem apareceu. E quando todos desapareceram e ela ficou sozinha com Jesus, esperando a condenação de Deus, ele olha para ela e diz assim, alguém te condenou? Ela disse, todos fugiram daqui, Senhor. E ele diz, eu também não te condeno. Quando ele estava agonizando, ela estava ali. Por uma razão muito simples. Porque ela sabia quem estava morrendo ali. Eu também me lembro de um homem que foi encontrar com Jesus de madrugada, muito inteligente, muito culto. Sabe o que ele fez? Ele escondeu o rosto com um capuz. Chamava Nicodemos. Um dos maiores do povo. Talvez um ministro. Foi conversar com Jesus cheio de soberba. Foi para ele que Jesus falou, do jeito que Moisés, da mesma forma que ele ergueu a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja erguido. Nicodemos não deu importância naquela tarde. Aquilo perturbou a cabeça dele. Ele nunca mais conseguiu dormir direito. Os anos foram passando, mas ficou na cabeça dele. Importa que o filho do homem seja levantado numa cruz. Naquela tarde, quando tudo escureceu, eu imagino Nicodemos lá no escritório dele, trabalhando, e alguém deve ter vindo e disse assim, comentando como uma coisa à toa. Olha, Nicodemos, lá no Calvário tem um homem, aquele Cristo, lembra que você foi conversar com ele? Penduraram numa cruz, ele está lá no alto erguido. Eu acho que Nicodemos tremeu. Porque a Bíblia diz que ele aparece lá no Calvário, mas ele não tinha mais vergonha de ver Jesus. Ele apareceu sem capuz no rosto. Não teve vergonha das pessoas. Porque ali ele olhou e ele descobriu a identidade de Jesus. Último verso dessa noite. No mesmo capítulo 27 de Mateus. Último verso dessa noite é o verso 22. E como esse verso diz tanta coisa para nós. Diz assim, disse-lhes Pilatos, prestem atenção nessa pergunta, e leva para casa. Que farei então com Jesus chamado Cristo? Este é o maior problema da humanidade e a maior solução. Pilatos estava diante de Jesus Cristo. Ali estava Deus diante dele, mudo. Mudo. Isaías disse, ele não abriu a sua boca, que nem uma ovelha. Calado. E Pilatos achava que tinha poder sobre a vida dele. Pilatos achava que tinha poder de matar Jesus. Jesus olhava para ele e como se dissesse, Pilatos, Pilatos, faz logo o que você tem para fazer. porque eu só vou morrer, porque eu estou me entregando para morrer pela humanidade. E Pilatos, diante de Jesus, sabendo que ele era inocente, por pura covardia, ele diz, que farei com esse Jesus chamado Cristo? E agora? Eu pergunto, cada um de nós, um dia na vida, vai estar nessa situação. Você vai ouvir falar de Jesus. Quem sabe esta noite, alguém entrou aqui, pensando em ouvir alguma coisa qualquer. e de repente você descobre quem é Jesus e ele está diante de você neste momento. E você tem uma decisão de consequências eternas. O que fará você de Jesus chamado Cristo? Continue ignorando ele na tua vida, finge que ele não existiu, esquece quem ele é. E você, o que faz? ou faz como Nicodemos e Maria Madalena? Vai aos pés da cruz e se entrega logo para ele? Essa é uma decisão que você tem que tomar. É muito íntima, é muito pessoal. Ninguém que passou por essa terra vai escapar dessa decisão. Ela tem consequências eternas. Disso depende a nossa vida eterna, dessa escolha, de responder essa pergunta. O que farei de Jesus na minha vida? Aceito-o ou rejeito-o? e a sua decisão, a sua escolha, tem consequências eternas. Eu vou encerrar do jeito que eu gosto. Um menino, criança, ele tinha vergonha da sua mãe porque a mãe tinha defeito nas mãos. E ele cresceu vendo aquilo e ele só percebeu aquilo quando ele olhava para as mãos das mães dos amiguinhos. E ele percebeu que a mãe dele tinha as mãos retorcidas. E quando ele olhava para a mãe dos amiguinhos assim, ele percebia que elas tinham as mãos bonitas. E ele foi crescendo com isso, chegou na idade escolar, quando tinha uma festinha na escola, sabe o que ele fazia? Ele não contava para a mãe porque ele tinha vergonha que ela fosse e os amiguinhos vissem o defeito que ela tinha nas mãos. Ele escondia. E assim ele foi crescendo até que um dia a mãe fez aniversário e ele resolveu dar um bonito presente no dia do aniversário dela. levou para ela uma caixa, um papel de presente bonito, aquele lacinho bonito e a mãe, toda orgulhosa, qual é a mãe que não gosta de ganhar um presente do filho? Toda orgulhosa abriu aquela caixa de presente e assim que ela tirou o papel e destampou a caixa, o que ela encontrou ali? Um bonito par de luvas. Ela olhou para aquele menino e disse assim, filho, você já tem idade, eu preciso de conversa com você, senta aqui no meu colo. O garoto sentou no colo da mãe e ela disse assim, filho, eu preciso te contar uma coisa que você não sabe. Quando você nasceu, nós éramos muito pobres, mais do que somos hoje. E a mamãe ficou sozinha para cuidar de você. Nós morávamos num barraco, uma casa de dois cômodos, você ficava no bercinho de madeira e a mamãe lavava roupa no tanque da vizinha, na casa ao lado, para ter dinheiro para comprar as coisas para você. E cada meia hora, quarenta minutos, a mamãe deixava o tanque e vinha tomar conta de você, olhar como é que você estava no berço. Um dia a mamãe estava trabalhando e ouviu um barulho, uma explosão, muito forte, mas quando eu vi as pessoas correndo na minha direção, o coração de mãe não mentiu, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa na minha casa. Quando eu quis correr para olhar, as pessoas me seguravam, me continham e eu vi que o nosso bujão de gás explodiu e o nosso barraco estava pegando fogo, filho. E eu corri para a porta de madeira, para a maçaneta, mas as pessoas me seguravam e diziam, você não pode fazer mais nada, o fogo está muito alto. Como eu não posso fazer mais nada? Filho, eu não sei onde arrumei força para soltar daquelas pessoas, eu dava pontapés e chutes até que me largavam. Era meu filho ali dentro. E quando a mamãe pôs a mão na maçaneta para abrir a porta, ela estava incandescente e a maçaneta ficou grudada na minha carne, filho. Eu quase desmaiei de dor, mas era você lá dentro. Eu não sei onde eu encontrei forças para entrar com aquela maçaneta na mão, grudada na carne. Só tive tempo de tirar você do berço, filho, e trazer você para fora. Por isso que as mãos da mamãe ficaram desse jeito. O menino tinha lágrimas nos olhos, ele tirou as luvas da mão da mãe, jogou no chão, pisou em cima e disse assim, mãe, a senhora tem as mãos mais lindas do mundo porque elas me salvaram. Um dia, quando eu estiver na fila para receber a coroa da vida, eu quero pedir às pessoas que estiverem atrás de mim, que tenham um pouquinho de paciência, porque quando eu estiver com Jesus, eu quero me ajoelhar, quero pegar as mãos dele e quero dizer, o Senhor tem as mãos mais lindas do mundo porque elas me salvaram. Que Deus te abençoe. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto que foi abordado hoje, entre em contato conosco através do e-mail que aparece no seu vídeo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto